Eu gosto de começar falando do básico, afinal de contas, o que é o sistema Bacenjud? Se você não usou, ou se você ainda tem alguma dúvida, eu sempre gosto do conceito básico. O Bacenjud, então, nada mais é do que um sistema que liga a justiça, os magistrados, os tribunais, ao banco central e às instituições financeiras. Você sabe que uma instituição financeira, um banco, ela tem que prestar contas ao banco central. E, antigamente, como que fazia para o juiz penhorar, por exemplo, um dinheiro que estava em depósito em uma conta corrente do executado? O juiz mandava um ofício direto para o banco, direto para a instituição financeira. O sistema Bacenjud veio, primeiro, para agilizar isso, porque antes era muito demorado, a oficial de justiça ia. Ia lá de carro ou até no banco, entregava na mão do gerente, o gerente pesquisava, devolvia, era um rolo. Então, o Bacenjud veio para acabar com isso. O juiz acessa um sistema, manda uma ordem para o banco central, diz assim, bloqueie 10 mil reais da conta do fulano, CPF e tal. O banco central manda essa notícia para todas as instituições financeiras e as instituições financeiras pesquisam a sua base. Encontrou conta corrente do fulano, daquele que o juiz deu o CPF, bloqueia e devolve para o juiz. E isso acontece, geralmente, em 48 horas. Olha o ganho de agilidade. Então, o Bacenjud nada mais é do que um sistema eletrônico, cada juiz tem o seu login, a sua senha, onde o juiz bloqueia diretamente, é claro, com a ajuda do banco central e dos bancos, das instituições financeiras, bloqueia aquele valor que está, que pertence à pessoa, aquele ativo financeiro que pertence à pessoa, tá bom? Então, como que funciona o Bacen? De uma forma muito simples, o juiz acessa um endereço eletrônico, lá na internet, entra com seu login e com a senha, preenche um formulário e manda a ordem. É simples assim. Professor, que informação que eu preciso para poder pedir para o magistrado utilizar o Bacen? Olha, você precisa do CPF ou do CNPJ do devedor. Sem isso, é impossível o magistrado utilizar o Bacen, tá bom? Então, se você vai entrar com a execução ou pedido de cumprimento de sentença e você não tem o CPF ou o CNPJ do executado, esquece que não vai dar para usar o Bacen. Mas, existem outros sistemas que podem te ajudar a descobrir o CPF e o CNPJ. Um deles é o próprio InfoJude, o sistema da Receita Federal. Se você não tem o CPF ou o CNPJ de uma empresa, o InfoJude pode te ajudar a descobrir. Uma vez que você descobriu, você vai pedir para o juiz. Agora, usa o Bacen Jude. Veja que muitas vezes você vai usar mais de um sistema para atingir o seu objetivo. Agora, pontos importantes do Bacen Jude, eu sei que ele traz muitas dúvidas. Professor, o juiz então manda a ordem de bloqueio lá para o Bacen Jude. O Banco Central manda para as instituições financeiras que procura dinheiro na conta do executado, se é que ele tem conta na instituição financeira. Agora, essa ordem, ela é permanente ou a instituição financeira procura no dia X, se não encontrar no dia seguinte, se houver algum depósito, o Bacen vai pegar ou não? Olha, infelizmente, não. Então, o Bacen faz a pesquisa, a busca de bens, naquele dia exato em que a ordem do juiz foi dada. Então, o juiz dá a ordem hoje, quarta-feira, o banco recebe hoje, quarta-feira. Então, até 24 horas, no prazo de 24 horas, se tiver alguma quantia de dinheiro na conta do executado, o Bacen bloqueia. Depois disso, ele não faz mais essa barredura. Bom, essa é a regra normal do Bacen Jude. Agora, pergunta muito importante sobre o Bacen Jude. O que que aparece na pesquisa do Bacen Jude? Professor, o Bacen Jude pega ação, pega CDB, pega poupança, pega o quê do executado, afinal de contas? Olha, e aí que eu quero te tranquilizar. Com a última alteração que sofreu o Bacen Jude, o Bacen Jude pega tudo, tá? Qualquer tipo de ativo. Aliás, tudo não, praticamente tudo, e eu vou te falar daqui a pouco uma exceção que o Bacen Jude pega, tá bom? É, pra você ficar de olho. Agora, o juiz mandou a ordem pro Bacen Jude, vai pegar dinheiro que tiver em depósito à vista, né, em conta corrente, em conta poupança, depósito a prazo, ativo de renda fixa ou variável, ou seja, a ação, tá bom? Vai pegar a ação, se o executado tiver a ação aplicada, vai pegar, fica tranquilo. Renda fixa, mesma coisa, fundo de investimento, qualquer fundo de investimento que o executado tiver dinheiro aplicado, vai pegar. O famoso CDB, né, o Certificado de Depósito Bancário, letra de câmbio, as LCA's também, que são a letra de crédito do agronegócio, tá? RDB, todo tipo aí de operação bancária, operação compromissada. O tesouro direto, né, são os títulos de dívida pública, pode ficar tranquilo, que qualquer ativo financeiro, qualquer ativo financeiro que o executado tiver, o Bacen agora pega. Há bem pouco tempo atrás, não pegava, tá? Há bem pouco tempo atrás, a ação não pegava. E aí, eu quero te dizer e responder pra você uma dúvida muito constante. Qual tipo de instituição financeira tá vinculada a essa pesquisa do Bacen Jude? São só os bancos? Não, absolutamente não. Os bancos, com toda certeza, as instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central, com toda certeza. Mas as cooperativas de crédito também. Então, nós já temos no Brasil milhares de cooperativas de crédito. Então, a hora que o juiz faz a pesquisa no Bacen Jude, é pra aparecer se o executado tiver uma conta de uma cooperativa de crédito, logicamente no nome dele. Então, é pra aparecer, tem de aparecer. Mesma coisa, as corretoras de valores. Você sabe que hoje, se você quiser aplicar em ação, você tem que abrir uma conta em uma corretora de valor. Você faz isso tudo online, tem várias corretoras de valor. E você pode deixar um dinheiro lá, dentro da corretora. Ainda que esse dinheiro não esteja investido em uma ação, por exemplo. Seu dinheiro fica na conta corrente da corretora. E a pesquisa do Bacen, sim, pega, sim, tá? Esse numerário, esse dinheiro que tá depositado em uma corretora. Agora, uma dúvida muito atual. Professor, e as famosas fintechs? Como o Nubank, por exemplo, o Banco Inter. São as famosas contas digitais. Se o executado tiver conta numa fintech dessa, a pesquisa do Bacen vai alcançar? E a resposta é depende, tá? Primeiro, eu quero que você entenda o que realmente faz uma fintech. E pra isso, eu coloquei aqui no nosso mapa mental um link, extraído lá do Banco Central do Brasil, pra você entender de uma vez por todas o que é uma fintech. Qual pode ser a finalidade de uma fintech. Por exemplo, às vezes, a finalidade de uma fintech é só dar crédito pra uma pessoa. É muito comum o cartão de crédito de uma fintech. Ela só empresta o crédito pra pessoa, pra pessoa fazer compra no mercado por aí afora, e no final do mês, vem a fatura e a pessoa paga. Veja, o executado, ele não tem dinheiro junto a essa fintech, ele tem crédito. O crédito que é com essa pessoa que empresta pra ele. Então, não é possível você penhorar esse crédito. Afinal de contas, como que você vai penhorar um crédito que, na verdade, é abstrato? É do executado, mas ele deve pagar pra aquele que o emprestou. Então, primeiro, entenda quais são as funções das fintechs. Agora, chave, tá? Todas as fintechs pra operar, elas precisam de autorização e elas se submetem às regras do Banco Central. Quando uma fintech passa a permitir também que o consumidor tenha conta corrente lá dentro dela, movimente, faça pagamento, deposite dinheiro, aí, bingo, a pesquisa do Bacen alcança essa fintech, tá bom? Então, o Nubank é um exemplo disso. O Nubank começou como uma fintech só de cartão de crédito e depois ele evoluiu. Através do Nubank, que eu tô falando simplesmente como exemplo, tá? A pessoa pode manter uma conta corrente, pode fazer depósito, receber pagamento. Então, sim, a pesquisa do Bacen Junt vai alcançar o Nubank. Pra espancar todas as dúvidas, vai lá ler esse link do Banco Central do Brasil pra você entender qual é a função de uma fintech, tá bom? Agora, progredindo. Que tipo de instituição a pesquisa do Bacen não alcança? E aí, pode dar uma dica de ouro pra você. Pra você que já tentou utilizar o Bacen no seu processo e não encontrou. Primeiro, instituições que estejam em processo de recuperação judicial. Então, se o executado tem dinheiro aplicado em um banco que tá em recuperação judicial, o Bacen Junt, a pesquisa do Bacen Junt, não vai alcançar. O que você vai ter que fazer? Se a instituição tá em recuperação judicial e o executado tem conta nela, o juiz vai ter que mandar o famoso ofício em papel mesmo, tá? O ofício como era anteriormente. O juiz manda um ofício direto pra aquela instituição, indaga se o executado tem conta lá, pra poder, a partir daí, fazer a penhora ou não fazer a penhora. Outro tipo de instituição que não é alcançada pelo Bacen Junt, mas que o seu devedor pode ter dinheiro lá. As famosas securitizadoras de crédito. Às vezes eu, por exemplo, eu posso pegar todo o meu dinheiro e dar na mão de uma securitizadora de crédito. Na hora que eu me tornar devedor e alguém fizer uma busca no Bacen, não vai encontrar nada, porque o Bacen não alcança as securitizadoras de crédito. Então, nesse mapa mental, você vai entender o que é uma securitizadora e você vai saber quais são as principais do Brasil. Pra você pedir pro juiz do seu processo fazer pesquisa nessas securitizadoras, tá bom? Outro tipo de instituição que não é alcançada pela pesquisa do Bacen Junt, os famosos FDIC, Fundos de Investimento em Direitos Creditórios. Mesma coisa, pra você entender o que é um FDIC, você vai entrar no link que eu coloquei no mapa mental e também nesse link você vai ver alguns exemplos, tá? Tem uma lista que eu extraí da Bovespa pra você saber quais são os principais fundos de investimento em direito creditório. Eu posso pegar o meu dinheiro, colocar num fundo desse e esse fundo não é alcançado pela pesquisa. Às vezes você não entende, nossa, mas o devedor do meu processo é rico, o devedor do meu processo vive uma vida que esbanja e eu não consigo encontrar nada no Bacen Junt. Pode ser que o dinheiro dele esteja aí numa securitizadora de crédito ou num fundo de investimento em direito creditório. Então nós estamos cercando de todos os lados. Até agora você já entendeu como que funciona, você já entendeu o que que aparece na pesquisa do Bacen, você já entendeu quais são as instituições que são alcançadas pelo Bacen. Eu acabei de te mostrar quais as instituições não são alcançadas pelo Bacen, tá? E aí eu vou te dizer aqui, além de bloquear dinheiro, pra que mais que você pode utilizar o Bacen? Isso muita gente não sabe. Você pode utilizar o Bacen pra várias outras funções que não apenas bloquear dinheiro do executado. Por exemplo, através da pesquisa do Bacen, você pode pedir pro juiz e ele vai encontrar endereço, relação de agência e conta, tá? Vai encontrar, por exemplo, você pode descobrir o saldo que tinha em determinada conta em determinado dia. Isso é muito interessante pro inventário, por exemplo. Imagina que a pessoa morreu, e depois que ela morreu, algum herdeiro lá e limpou a conta, tirou todo o saldo, prejudicando os demais herdeiros. Então é possível você pedir pro juiz utilizar o Bacen e descobrir na data tal, a data da morte da pessoa, quanto que tinha nas contas bancárias daquela pessoa. E aí você vai começar a descobrir se algum herdeiro tá desviando, porque se tinha um saldo e hoje não tem mais, esse dinheiro algum destino teve, tá? E aí você consegue fazer uma investigação pra evitar fraude aí contra herdeiros. Então, o sistema Bacenjude, ele tira também extratos de determinado período, tá? Seja de conta corrente, de conta poupança. Então ele não serve simplesmente pra bloquear dinheiro. E eu vou te dizer, um dos sistemas mais efetivos pra encontrar o endereço do executado é o Bacenjude. Por quê? Porque dificilmente uma pessoa muda de endereço e deixa de informar o banco. Por quê? Porque do banco ela precisa, às vezes, receber talão de cheque, receber os comunicados bancários, né? Que são importantes. Então, o Bacenjude é muito efetivo pra descobrir o endereço atualizado do executado. Agora, uma manha aqui, eu vou te ensinar, tá? Na hora que você for utilizar o sistema Bacenjude. Quando o executado for uma pessoa jurídica, quando ele for uma empresa. O Bacenjude, ele permite que você faça a penhora de conta de todo o conglomerado da empresa. Então, se a empresa é uma matriz que possui 20 filiais, às vezes, ela pode, pra prejudicar os credores, tá utilizando a conta apenas de uma filial e deixando zerada a conta de todas as outras filiais e da matriz. E aí, você tá lá, bonitão, executando a matriz, pede o Bacenjude, o juiz não encontra nada. Por quê? Porque o dinheiro tá vinculado ao CNPJ de uma filial, que é diferente. E aí, que entra o grande pulo do gato. Todas as vezes que o executado for uma pessoa jurídica, você vai pedir pra que o juiz faça a consulta do Bacenjude, incluindo apenas os oito primeiros dígitos do CNPJ. Por quê? Porque o restante é um total de 14 dígitos do CNPJ. O restante, depois do oitavo dígito, ele refere-se apenas se é matriz ou filial. Então, com os oito primeiros dígitos do CNPJ, o Bacenjude vai encontrar dinheiro, vai vasculhar todo o conglomerado. Conta de matriz, conta de filial, e se achar em qualquer uma delas, bingo, você está garantindo a sua execução. Não sei se você sacou, eu vou repetir. Todas as vezes que você for pedir o Bacenjude de uma empresa, de uma pessoa jurídica, peça pra que o juiz faça a pesquisa incluindo apenas os oito primeiros dígitos do CNPJ. Porque com esses oito primeiros dígitos, você vai conseguir pegar dinheiro que esteja tanto na conta da matriz, quanto na conta da filial. Tá bom? Tenho certeza, já vi muita gente aplicando essa dica e conseguindo assim no instalo encontrar dinheiro que estava aí praticamente perdido. E aí eu vou repetir.